O Governo baixou os impostos para as empresas, mas a Ordem dos Contabilistas diz à SIC que a medida só vai beneficiar as maiores. O Governo quer baixar os impostos às empresas. Atualmente, pagam IRC com uma taxa de 21%. Ao que cresce, ainda há de rama estadual que depende dos lucros e que pode ir até aos 30%. A proposta do Executivo, aprovada em Conselho de Ministros, prevê a redução da taxa em dois pontos percentuais nos próximos três anos. Em 2025, o Governo quer avançar com o corte do Imposto de Rendimento de Pessoas Coletivas para 19%, com o objetivo de colocar a taxa em 15%. Uma medida que, para a Ordem dos Contabilistas, só vai beneficiar as grandes empresas. As PME já hoje beneficiam de taxas reduzidas para valores relativamente significativos da matéria coletável e, portanto, essas, em princípio, não vão sentir esse efeito tão notório. Portanto, esta descida do IRC será positiva, sobretudo para empresas maiores e não só portuguesas, como grupos multinacionais que operam em Portugal. Acompanha a tendência de vários países europeus e até as recomendações da OCDE, depois do acordo do G20, há três anos. Mas não é só o IRC que as empresas pagam. Há mais impostos. Em relação ao IRC, além da taxa nominal, portanto, desta que estamos agora aqui a falar, temos a derrama municipal, a derrama estadual e as tributações autónomas. Estes são, no fundo, os impostos que são todos, digamos, cobrados a título de IRC. Para além disso, as empresas entregam o IVA ao Estado. A Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentou um estudo em que conclui que reduzir o IRC irá fazer crescer a economia, atrair investimento, aumentar os salários e a competitividade. Posição também defendida pelo Ministro da Economia. A sinalização da taxa de IRC muitas vezes mata à partida a consideração de localizar em Portugal os investimentos. É ainda bastante cedo para avaliarmos em que medida é que isto vai permitir às empresas empregadoras aumentar os salários. A medida tem ainda de passar no Parlamento para entrar em vigor. O Ministro das Finanças revelou que o Estado vai perder 500 milhões de euros por ano com a aplicação da medida, prefazendo um custo global de 1.500 milhões de euros.